Quero comprar boate mano Me ligando, enchendo o saco Ai eu voltei Eu acho que eu dei um microfone Melhorou? Uhum Eu vou lá achar uma carta Você ta na sessão? Eu sei Aonde você ta cara? É só quem é prêmio Quem é prêmio Quem é tributivo Eu estou no lugar da cidade que eu tenho aqui Onde é que você ta? Eu estou lá perto da praia Ah você ta vendo aqui Eu vou indo lá no lugar que você vai me seguindo Como é que eu saio daqui? Comprar Comprar o guia da novela Comprar o guia da novela Não Não Vai lá no cassino Que eu te pego no cassino Tem que passar pelo cassino Não Vai lá no cassino Não Mas eu não sei Tá com a live aberta aí pra você ver? É nesse posto lá na estrada, lá na direita dentro dele, eu tô pertinho Tem um negócio de arma lá, um posto de gasolina lá na outra estrada Tem uma carta por aqui Mas vou esperar você chegar aqui onde eu tô Vamos brigar aí? E agora, cadê a carta? Deixa eu dar um zoom aqui no bagulho Pra eu ver Eu abro, eu não posso Você vai se não Você caiu aí? Não, eu pulei um bagulho aqui Eu pulei a cerca na verdade Eu tô procurando a carta Estou procurando a carta Estou procurando a carta Uma carta de baralho É Uma carta de baralho Uma carta de baralho Aham 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 Parece a carta de morte Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui Tem um vídeo do máximo Vamos ver O que é que ele disse? Aham As cara é chato me ligando aí Puta que pariu Puta que pariu Cinquenta Vamos achar as cartas aqui, eu vou pegar o guia aqui, vou ativar o passivo para ninguém me matar, entra do carro aí, vamos lá pegar a primeira cara, vamos pegar por ordem de numérica, são 54 cartas eu vou achar o lugar aqui eu vou pegar o helicóptero, deve ter um helicóptero aqui perto vamos pegar a hora chegando lá pega um helicóptero eu vi que você já derrubou a qualidade da alaí eu tava com o menu aberto do lado né aqui é pró dirigida profissional ó comecei a dirigir ó, usa parede como freio deu raiva? deu raiva? cachorro mordeu ele ô tia, você não me viu? é tipo fofo olha como eu sou bom nas piruleta 3KM faltam só ó Nossa! Sai gente! É que eu queria esse estético assim, mostrando o motor, entendeu? É por isso que eu fiz isso. Nossa! Quase que eu vou para a água! Quase não! Eu fui! Quase que eu fui para a água! Foi pelo pior que eu me tivesse ido pela estrada. Ó! Agora é o novo modelo arranhando o motor. Não é perigo não! É um motorista profissional, rapaz! Não atravessa até a ponta, ó! Atravessador de ponta, ó! Ó! Só não atravessa a pedra. Será que aqui é cheio de deslível? É complicado! Travou na árvore! Nossa! O cara ligando de novo! Vai tomar no cu, cara! Vai dar umas duas! Tão chegando lá com a árvore! Ó! Pro player, rapaz! Fala aí agora! Fala aí agora! Hã? Fala pro player, mano! Pro player! Vai ter que abrir! Lá embaixo! Tá pro lado direito aqui! É por aqui! Nossa! Tem de cara no chão! Ela tá pra direita aqui! É por aqui! Aqui na direita aqui! No lugar da direita aqui! Pelo lado direito! Ué! Era pra tá aqui, cara! Deixa eu ver! Deixa eu voltar aqui um pouquinho! Aqui, ó! E aí, ervinha! Beleza! É aqui, Felipe! Chegando o vídeo! É nessa tábua escura aqui! Na outra ali, ó! Nessa da frente! É pra tá aqui, ó! Tá aqui, ó! Ali, ó! Ali no corrimão ali, ó! Ali no corrimão ali, ó! Ali no corrimão não! Tá vendo ali? Peguei também! Vamo ver o outro! Vamo ver o outro! Vamo ver o outro agora! A próxima é... É no teleférico! É lá no teleférico! É lá no teleférico! Adieu no Xbox Live! Ah! Você é BR? Sim! Sou BR, mano! Sou BR! O cara falando inglês, mas eu sou BR, mano! BR! Tem que ir pulando que vai! Qual é que é a gamertag larvinha? Inglês? Eu falo pouco também! Ó! Devolve meu carro aí! Ó! Travou! Não conseguiu sair! Tá! Mas é o Douglas? Douglas! Acabou de me chegar uma notificação lá de Douglas! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ah! Beleza! Depois eu te adiciono ali! Ó! Tem que terminar aqui! Estão caçando as cartinhas do Cassino aqui! Eu falo pouco português! Ah! Vamos! Eu também falo pouco português também! É as cartas das DLC do Cassino! É as cartas das DLC do Cassino! Estacionar bonito! Ó! Estacionar bonito! Estacionei na vaga! Enchando o bunker! Não! Lá em cima! Sobe a escada aqui! Sobe a escada! 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 A terceira janela! Eu não jogo Fortnite! Eu não gosto desse jogo de giant! Peguei! Carta coletada! Vamos ver a próxima! Vamos ver a próxima! Vou achar um helicóptero! Procura e solicita achar um helicóptero! Tô zerado! Solicitou aí, Felipe? Acha um helicóptero! Sortudo, hein? Eu não ganho nem caro a coroa! Espera aí que eu solicito! Tem que alugar o escopo Lester! Solicitar um helicóptero! Eu espero que você possa voar um helicóptero! Ah, lá! Já apareceu! Corta aqui! Se você não parar com o carro, eu não entro! Se você não parar com o carro, eu não entro! Não entro! A grave é pegar lá, velho! Vou pegar o helicóptero! Espera aí! Caramba! Nossa! Vamos fazer alguma coisa da polícia aqui! dele chopp dele chopp quase to no bagulho a policia foi a 3d min, por que? ah, saco liguei lá Ali naquele caixa eletrônica, ali na frente. Deixa eu ver onde é que é a próxima. Ganha ficha? Ganha ficha também? A próxima é aqui. Sim, mas daqui a pouco tem as mais difíceis, não é? Pela Xbox Live, será que eu consigo entrar para o jogo? Só se for do Xbox, Irving. Só se for pelo Xbox. Vai ter que ser pelo Xbox. Tem que ter o jogo no Xbox. Não dá. Dentro da porta, ali. Ali, aquela porta marrom do lado aqui. Isso aqui é onde eu estou indo. Dentro da porta. Por aqui a carta. Aqui, em cima da mesa. Peguei. Agora vamos ver. Você não sabia? Eu já tinha vindo aqui. Agora é longe, hein. Agora eu tenho que... Deixa eu marcar aqui. Deixa eu ver aqui onde é que é. Vou pegar o... Não estou usando aqui. Deixa eu ver aqui onde é que é. Deixa eu ver aqui onde é que é. Beleza, achei lá. Agora é longe. Se pegar todos, eu ganho uma roupa especial lá, rapaz. Aham. E ganho conteúdo para o resto de Dead 2. Aham. Olha o Tony me ligando de novo. Puta que pariu, tio. Não. Não. O que é que é que é isso? Não. Não. Eu vou explodir. sem ficha? ta bom, 100 ficha vezes 54, 5400 agora sei que vai dirigindo ó a policia deixa eu ligar pro Lester eliminar a policia fala do TEN can't handle the heat my friend ok, leave it with creepy uncle Lester vamo ver onde é que é a outra agora vamo ver que é a outra a outra é longe pra dedé ó cara e ae meu jota deixa eu ver onde é que é aqui suave do TEN tudo suave mano é aqui a proxima ah vamo lá pegar lá vamo ir pra dedéu vamo ir pra dedéu só copando na libertadores então do TEN vamo ir pra dedo o negócio foi TENSO haha, tomou todos? haha, você ouviu o video do tiozinho Bosta não Eu vi o vídeo dele na entrada Não vai morrer nada Aqui é pro pilotator Ah, bosta Se você pulou, deve sair Vou lá dar fogueira Carta de caralho Oh, vai girar o negócio aí, você vai morrer Jogo longe Bora lá Vou não poder jogar aquele Gears Eu já combinei com o MJ Bota, né, jogar o Gears mais tarde Bota, game play Tô juntando ela Aqui apareceu o Felipe Dentro da lojinha Naquela porta direita Carta da mesa Nossa, bem-vindo, te dá um tiro no meio Senão a polícia vai Acho que tá farmaciando já Subiu de nível, patrão Vamos ver onde é que é o outro O outro é aqui perto É dentro do hangar Entro aí, já Rosa da longa Você mandou uma mesinha Aqui da direita Aqui, ó Vamos ver onde é que é o outro Nossa, o outro aqui Lá longe Ó, tem outro helicóptero aqui Vamos trocar Não, mas tem um outro aqui na frente Aí, entra Nossa, quase todo mundo da sessão Aqui no outro, aqui, no outro helicóptero Embaixo aonde? Não, tô parado aqui Do lado do Cargobob Você não tá na sessão Você caiu Não, tô numa sessão com mais seis caras Entra então Aproveita pra morrer Vou instalar Vou instalar Vão